Quem é que não gosta de assistir um bom filme, um bom musical, um bom videoclipe, certo? Certo. Então tá aqui, DVD Show Digital pra você. Um acervo de quantos títulos? Mais de 1.700. Tudo isso? Tudo isso. Então você tem aqui, policial, aventura, comédia. Adulto, clássico. Infantil também? Infantil, tudo. Não dá pra perder. E como é liquidação do Shop Tudo, eles estão fazendo uma promoção pra você economizar e não perder mesmo. E a promoção é a seguinte, vai ligar, vai adquirir um pacote com 10 locações. Isso. Por quanto? Por 50 reais você ganha mais 5 locações. Quer dizer que paga 50 reais por 10 locações, ganha mais 5, aí vai usando conforme a necessidade. Isso. Agora vem cá. E se a pessoa estiver lá na Zona Leste? A gente entrega. Vocês entregam? Entrega. Leste, Oeste, Norte e Sul? Tudo. E se alugar 3 no mesmo dia? Ganha taxa do motoqueiro de graça. É grátis? Graça. Olha aí, que facilidade, que molezinha. E quem quiser ser imensalista? Tem o menor preço do mercado. Garantido? Garantido. Então vai perder? Claro que não. Então olha, pega aí o endereço direitinho, que é Ministro Rocha Azevedo. 846. E o telefone? 3063 3577. Ou o site? Alugdvd.com.br. Então, aproveite.